Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal com mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje vai dar uma olhada nos indicados para o The Game Awards 2020, um evento que premia os jogos mais agraciados pelo público e pela mídia anualmente. Eu acho muito chata essas premiações, mas a galera realmente gosta muito e eu até entendo um pouco, porque quando eu era adolescente, cara, eu adorava quando os Backstreet Boys venciam do NSYNC da Britney Spears no MTV Music Awards. Então, antes da gente falar os indicados para todas as categorias, se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Jogê Jamol, Terabyte Shop, para você jogar quase todos os jogos do Watch em 8K no seu Super PC, comprado no link aqui do canal. OneFoot, você fica podendo tudo estar rolando no Mundo da Bola. Agora transmitindo o campeonato alemão e também francês ao vivão via aplicativo. Vamos lá para o vídeo. O crack é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem, compre de assolescência Windows original ao site da GVG Mall. Links na descrição. Então, pessoal, vamos lá. Antes de falar os indicados aqui para todas as categorias, eu queria bater um papo com vocês sobre esse evento do Game Awards. Eu acho esse evento chatíssimo, assim como hoje em dia eu acho todos os outros, né? VMB, Multishow Music e não sei o que lá, MTV Movie Awards, Billboard Music Awards, Grammy, M, GOT, eu acho todos eles um saco. Embora eu sempre transmita o evento aqui, né? Porque tem a ver com o canal, todo ano tem uma bizarrice diferente. Teve um que eu dormi, eu acho que foi em 2017, que eu dormi no meio da transmissão e dormi de verdade. Teve um outro que eu dei Rage Kit quando um cara foi vestido de raposa lá, um stream de sucesso. Falei, pô, cara, não dá para mim. E do ano passado eu não lembro, mas sempre acontece alguma coisa estranha aqui no canal, porque esses eventos são muito chatos, né? E eles são claramente todos ajeitados ali pelos jornalistas diplomados para favorecer os jogos que, sei lá, os jogos da Nintendo. Toda vez que tem um Mario ali, o Mario ganha. Então é sempre aquela palhação. Ou então tem o exclusivo incrível da Sony. O exclusivo incrível da Sony ganha, né? Então sempre tem essas bizarrice ali. Mas a verdade é que é um prêmio importante. importante para a indústria, né? E muito mais importante para aquelas pessoas que participam. Porque é uma forma, não uma melhor forma, mas é uma forma de você ver que o seu trabalho foi reconhecido. Por uma academia ali, por uma parte do público, porque se o público não tivesse reconhecido, ele não estava ali. Então imagina a satisfação das pessoas que conseguem vencer um prêmio desse. Agora, o que acaba quebrando esses prêmios é que sempre as coisas parecem muito ajeitadas, né? E é sempre tudo muito popular. Por exemplo, quando eu assistia lá MTV, Music Awards, Movie Awards, eram sempre as porcarias do momento, entendeu? As bandas de verdade nunca estavam ali. A mesma coisa acontece nesses prêmios aqui no Brasil, que teve a Anitta ganhando, melhor cantora, não sei o quê. E não pensa que é só aqui no Brasil, não, porque acontece em todos os lugares do mundo, acontece no próprio GOT. Por exemplo, acontece no Oscar. A gente tem o Leonardo DiCaprio, por exemplo, que já fez filmes incríveis, aí fez Porra Infiltrada, que foi sensacional. Diamante de Sangue, sensacional. Redes de Mentiras, sensacional. A Ilha do Medo, que foi sensacional. Gatsby, um dos melhores filmes que eu já vi. Aprendiz de Sonhador, que era um filme, também um dos melhores filmes que eu já vi. Inclusive, eu tenho o DVD original desse filme. O nome é Gilbert Grape, com a Juliette Lewis e com o Johnny Depp. O Johnny Depp, ele cuida de uma família, que ele tem uma mãe que é gordona, e as pessoas zoam muito a mãe dele. Ela era uma modelo, o pai dela morreu, ela entrou em depressão. O marido dela morreu, ela entrou em depressão. E ela fica gordona, e todo mundo zoa. E tem o irmão dele, que é o Leonardo DiCaprio, que o nome dele é Arne, que ele tem problema mental. E a minha irmã ficava me chamando desse personagem quando eu era pequeno, eu ficava puta. Mas eu adorava o filme. E é um filme incrível. Foi a primeira indicação do Leonardo DiCaprio para o Oscar, e ele nunca ganhou. Ele nunca ganhou. Só que a pressão popular foi tanta, em cima, pô, o Leonardo DiCaprio faz um filme incrível, não ganha nunca. Aí começaram a fazer pressão popular, ele fez um filme horroroso lá, que eu nem lembro o nome. Filme que você não precisa nem assistir, de porra de índio lá da selva, que ele mata o urso do Olavo. Filme merda. E ele ganhou. Nem ele deve ter entendido nada em ganhar um Oscar com aquele filme. Outra coisa também, é o próprio Neil Young, um dos maiores compositores da música mundial, que depois de 50 anos de carreira, ele ganhou o primeiro Grammy, com a música Angry World, que nem é uma música tão boa assim. Não chega nem perto de outras coisas que ele fez durante a carreira. Eu imagino que os caras devem ter pensado assim, pô, daqui a pouco esse maluco bate as botas, que o cara já tá com 75, fez 75 esses dias aí, mas isso tem 10 anos. E a gente não vai poder homenagear o cara no Grammy, né? Porque, porra, a vida inteira a gente ignorou o cara, e agora a gente vai, com a cara mais lavada do mundo, homenagear o cara, né? Só porque a gente faz parte da academia da música. Então, tem sempre um monte de coisa estranha ali, né? E o outro caso muito estranho também, que aconteceu no próprio Game Awards, e sempre acontece, é o fato do... E a gente transmitiu aqui esse evento, mas eu acho que foi o que eu dei Rage Kit, né? Que foi quando o God of War 4 venceu o Red Dead Redemption. Bom, eu joguei o God of War 4, eu joguei o Red Dead Redemption, e cara, não dá, né? Embora o God of War 4 seja um jogo muito bom, não dá pra você comparar de forma alguma com o Red Dead Redemption. Não dá, não dá. Então você vê que tem muito apelo popular, tem muito ali, não, é o exclusivo incrível da Sony, entendeu? Então deve rolar muita coisa ali, por dentro. Às vezes é tudo ajeitado também. Falaram que o Red Dead ganhou todas as categorias e perdeu o jogo do ano, que não faz sentido nenhum. Então deve ser tudo ali, ó. Vocês vão ganhar aqui, vão ganhar aqui, vão lá. patrocinador pra caralho, dinheiro entrando pra caralho, streamer de sucesso, todo mundo. Rola muita grana. Rola muita grana. E o maior intuito desse evento é fazer grana. Grana. Não pense que isso tem a ver com o melhor jogo, não pense que isso daí é grana, é negócio. Tudo. Todos. Todos. Então vamos lá dar uma olhada aqui nos indicados pro GOT de 2020. A gente tem, acredito, que muita bizarrice, né? Vamos lá. Então vamos lá. Então eu tô aqui no site do Tecmundo, que foi o site que fez a lista, né? Colocou aqui tudo certinho pra gente poder dar uma olhada de uma forma mais fácil. E vamos lá. Best Debuting Indie Game. O melhor jogo indie estreando. Porque como os jogos duram anos, né? Muitos jogos duram anos. Agora eles botam um jogo estreante. Então a gente tem Carrion, que eu não conheço. Não vi o Carrion. Mortal Shell, que eu sinceramente não gostei. Trouxe até o jogo aqui na época. E achei... Achei, porra... O cara não tem escudo, o cara vira uma casca. Não, Batalmar, tem a ver, porque o nome do jogo é Mortal Shell. Não, cara. Não. Inclusive os caras quiseram me mandar o jogo, a versão final, né? mandar de graça aqui, mandar antecipado. Eu falei, cara, não, olha, eu não vou gostar do jogo, eu vou falar mal. Então pra não atrapalhar o trabalho de vocês, eu prefiro não receber. E o Fangmofobia, que é um jogo dos youtubers de sucesso. É o jogo do Alan Zoca. O Cell Binho tem um jogo dele lá, de mistério. O Alan Zoca tem o Fangmofobia, que eu não joguei ainda, me parece horroroso. Mas é um jogo interessante de combagem entre streamers, né? E é um jogo que chama muita atenção do público, porque a galera fica querendo participar. Os caras ficam ali, Alan Zoca, me chama, Alan Zoca, eu quero jogar com você, Alan Zoca, filha da puta. Prime, boa doação, bitch, o caralho. O maluco nem olha pro chat, né? E aí o cara vai falar o canal dele, com os amigos dele, vai jogar o Fangmofobia, o jogo mais incrível do momento, e ninguém assiste. Vamos lá. O próximo é Content Creator of the Year, criador de conteúdo do ano. Alana Pierce, não sei quem é, Jayan Lopes, não sei quem é, Nick Mertens, não sei quem é, Tim The Fanman, não sei quem é, Valkyrie, não sei quem é, são os criadores de conteúdo do ano. Cadê o Grande BR? Aqui, né? E eu não falo isso zoando não, cadê o Grande BR? Cadê o Grande BR? Será que esses caras aqui são muito maiores que o Grande BR? Não sei. Mas, o Grande BR, embora, porra, o BR, embora você receba tudo antecipado, tenha uma vantagem incrível em cima das pessoas, a gente consegue reconhecer o teu trabalho. Não tem, isso aqui é o melhor criador de conteúdo, sei lá, não sei, cara, não sei. Eu prefiro o Grande BR aqui no lugar desses caras. E o Grande BR até tem um nick de criador de conteúdo mesmo, né? BR, KS, Edu, Nessa Alana Pierce aqui, não sei se é o nome dela, mas não é o nome de criador de conteúdo. Vai ficar entre esses três aqui, que tem um nome verdadeiro de criador de conteúdo. Nick Merckx, foda-se, ninguém liga pra esses caras. Vão ganhar e ano que vem ninguém sabe quem é vocês. Bom, o melhor jogo multiplayer, Fall Guys, outro jogo de streamer de sucesso. Valorant, um jogo que foi, caralho, um marketing massivo em cima, todos os youtubers jogando, porra, chato pra caralho. Call of Duty Warzone, que é um lixo, Animal Crossing, que eu nunca tive nem a curiosidade de ver, e Among Us, que também é uma porcaria, mas é interessante, a proposta do Among Us é interessante. Então, entre todos esses jogos aqui, eu fico com Call of Duty, que é um lixo, também, o tiro não mata, o boneco bota armadura, e o caralho fica imortal, e tu dá tiro de duas e o boneco não morre, mas eu acho que é o que fez, não sei, cara, é o Among Us, ele é interessante, mas parece que os caras tiveram a ideia e falaram assim, cara, lança logo antes que alguém tenha, né, faz aquela porra daquele jeito mesmo, lança logo essa porra aí, porque, se ele fosse um jogo mais bem feito, né, talvez até um jogo em primeira pessoa, né, que você tivesse um ambiente assim, tipo naquela nave, né, tipo um ambiente tipo o do Alien Isolation, porque, porra, é muito simples você ficar olhando pra todos os lados e vendo todo mundo de cima ali, pelo menos eu acho isso, é um jogo interessante, cara, pra mim aqui, o Fall Guys também, né, que é um jogo maneiro, mas que você acaba enjoando rápido, é um jogo muito interessante, que eles tiveram uma ideia realmente muito maneiro de fazer as Olimpíadas do Faustão, então eu acho que fica entre, você vê que o Animal Crossing é da Nintendo, né, filho, e tão fudeu, puta que o pariu, Animal Crossing vai ganhar, Animal Crossing é da Nintendo, não tem chance pra ninguém, não sei, cara, não sei, pra mim todos eles são uma merda, né, mas, vamos lá, melhor jogo de esporte, coloca nos comentários aí, se vocês pudessem, se vocês puderem colocar nos comentários aí, todas as categorias, quem vai ganhar, porque aí eu fico sabendo da opinião popular, né, quem vai ganhar o, a escolha da audiência, então vamos lá, Best Racing Game, melhor jogo de esporte e corrida, né, esporte e corrida, Dirt 5, oh my fuck, vocês viram o Dirt 5? Eu recebi antecipado, e não tive nem coragem de fazer vídeo aqui pro canal, o Dirt 5 é uma das maiores vergonhas que eu já vi na história dos videogames, é uma vergonha, o Dirt 5, e tá concorrendo aos melhores jogos de esporte do ano, F1 2020, é um maneiro, F1 2020 foi maneiro, foi realmente bom, FIFA 21, lixo, NBA, um lixo, Tony Hawk, um lixo, também, lixo, 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 sobrou o F1 2020, eu acredito que ganhe o F1 2020, é uma vergonha que Tony Hawk esteja aqui, cara, é uma vergonha que FIFA esteja aqui também, pra você ver como o que mais importa nessa porra aqui é a grana, o dinheiro, não tem ninguém falando de melhor jogo aqui, é só de dinheiro. Melhor jogo de simulação e estratégia, Crusader King, não joguei, Desperados, eu quero muito jogar, Desperados 1 e 2, são jogos incríveis, jogos incríveis, você tem que jogar, Flight Simulator, que porra, aqui no meu computador, cara, deu tanto problema que eu acabei desistindo do jogo, não rodava, travava, formatei o computador, continuou travando, aí eu, porra, toda vez que tu entra no jogo dá um bug lá, que tem que instalar tudo de novo, eu acabei desistindo, mas é um jogo incrível, eu acredito que vai melhorar, XCOM, que Mera Squad eu não joguei, tem muito tempo que eu não jogo um XCOM, aqui cara, pela história de tudo, né, pela história de tudo, eu fico com o, eu não sei, tem nada a ver o simulador aqui, estratégia, cara, até porque o Flight Simulator é incrível, mas não tem nada a ver com os outros jogos, né, eu ficaria aqui, nem joguei, nem joguei ainda, mas eu acredito que o Desperados 3 seja melhor que o Gear Static, o Gear Static ser incrível, cara, incrível, é um jogo de estratégia muito bom, mas eu acredito que o, 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 eu esperava que o Gear Static fosse um jogo de RPG, e eu acabei me decepcionando com isso, então eu fico com o Desperados, que eu também não posso ficar dando mole pra essa galera do X, né, já não fala que eu sou hater do X, então toma mais esse rage aí, né, eu acho que o Flight Simulator não era pra estar aqui, e entre os três aqui, eu acredito que o Desperados tem uma história mais legal do que o Gear Static, Crusader King que eu não joguei, são esses jogos de combagem PCista aí, que eu não tenho mais tanto interesse hoje em dia, melhor jogo pra família, cara, pra você jogar com a sua família aí, Animal Crossing, Crash Bandicoot 4, não sei se saiu, saiu de verdade esse jogo, cara, eu só vi os youtubers de sucesso jogando, não sei se saiu, não saiu pra PC, Fall Guys, pra você jogar com a sua família, um em cada computador, porque eu não sei se tem multiplayer local, você tem que ter quatro computadores aí, ou quatro playstation, sei lá, ou se você jogar com a sua família, ah, é família, porra, malta, você é boa, é família, é a galera, é os prime, porra, família é prime, não é nada de jogar multiplayer, não, é jogar com a família, aqui, Mario Kart, cara, Mario Kart é perigoso, Mario Kart é um game perigoso, Minecraft Dungeons, um lixo, Paper Mario, The Origami King, caralho, não sei o que que é essa porra, lembra que Paper Mario, não tinha pra Super Nintendo, não, Mario Paint, caralho, que tinha uma porra, de um tabuleiro da Nintendo, que tu desenhava em cima, era horrível, aquela porra, daquele Mario Paint, cara, Nintendo sempre fazendo bizarrice, aí, Nintendo Labo, a Nintendo faz essas paradas, pros caras de 40 anos, passarem vergonha, né, vamos lançar uma porra idiota, pra gente rir desses caras de 40 anos, aí lança o Nintendo Labo, os caras ficam lá, olha aqui cara, que legal o meu Nintendo Labo, é uma foda né, Nintendo, esses japonês da Nintendo são pica, eles querem rir, dos ocidentais, é isso que eles querem, então aqui a gente tem, vai dar bug aqui, porque tem 3 jogos da Nintendo cara, como é que vai ser, como é que vai fazer essa porra, vai ganhar, vai ser empate triplo, vai ganhar Mario Kart, vai ganhar Mario Paper, e vai ganhar Animal Cross, vai ganhar os 3 juntos, né, não faço ideia, aqui, eu, daria o prêmio, pro Crash, que eu nem joguei, mas eu imagino, pelos outros 3, que seja melhor, e pelo que eu vi né, melhor jogo de luta do ano, Granblue e Fantasy Versus, não sei, deve ser um lixo, Mortal Kombat 11 Ultimate, Mortal Kombat foi esse ano que lançou, eu não sei cara, Street Fighter 5, caralho, não, não é desse ano cara, é o melhor, é o jogo que a galera marcou um bom no ano de 2020, né, One Punch Man, não sei o que que é, lixo, Under Night, lixo também, Mortal Kombat 11 é muito bom, Street Fighter 5, caralho, Street Fighter 5 saiu quando? 2010? eu não lembro cara, 2015, não sei, até hoje tá essa porra aqui, né, eu lembro que os sub falaram que, Baltar, você não sabe jogar Street, caralho, eu nunca dei tanta porrada em sub, na minha vida, caralho, os caras apanharam muito, maluco, os caras, os sub, ficavam, Baltar, você não sabe jogar jogo de luta, que não sei o que, Baltar, caralho, os caras botaram, os caras davam todos os combos, mas os caras não conseguiam defender voador e banda, voador e banda, você dava voador e banda, igual você fazia no flip, com Ryu e com Ken, os caras não conseguiam defender, eu ganhei de todo mundo no voador e banda, aí no Mortal Kombat, Baltar, você não sabe os combos, comprei Mortal Kombat, joguei lá, peguei no Zaibu, no Nob Saibot, caralho, venci todo mundo também, comecei a jogar na competitiva, ganhava geral, até que eu enjoei do jogo, mas é realmente muito bom, e me parecia muito ruim, a campanha do Mortal Kombat é ridícula, terrível, tem o Raiden, o Raiden volta no tempo, caralho, é uma foda aquela campanha, tem um vídeo aqui, que eu falo da campanha, a mulher bate na mãe, a porra é uma foda, é uma foda, dublagem baianica, mas o jogo, a porradaria é maneira, foda-se, é um Mortal Kombat, caralho, foda-se, luta, é Mortal Kombat, Street Fighter, cara, não começa a inventar, e um Tekken, lá no Tekken, mas Tekken, parece que a galera não combua, esse ano, Best Roleplay, melhor jogo de RPG, Final Fantasy VII Remake, Genshin Impact, jogo também, da massa, Persona 5 Royal, Wasteland 3, Yakuza Like a Dragon, Wasteland é um lixo, Galera que jogou até o final, é mais lixo do que você previu, Genshin Impact, não, foda-se, é bobo, não tem nada, cidade vazia, tudo vazio, Persona 5, nunca gostei de Persona, acho uma merda, Yakuza, é esse aqui, Like a Dragon, ainda não vi, saiu já essa porra, parece que você tinha saído no Japão, né, aí depois que foi sair pra, pra Xbox, não sei, mas eu fico com o Final Fantasy VII Remake, que embora seja uma experiência incompleta, e tem um final bizarro, bizarro, valeu pela nostalgia, né, não chega nem perto do Final Fantasy VII original, nem perto, nem perto, passa muito longe, mas, eu acho que, aqui leva, o Final Fantasy, caralho, melhor jogo de ação e aventura, que combina um combate, com exploração e pluses, né, Assassin's Creed Valhalla, lixo, gostou de Tsushima, não joguei, Miles Morales, 5 horas de gameplay, Olha The Willis Whisper, Star Wars, fala em Older, e The Last of Us Part II, não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido, cara, não faz nenhum sentido, você botar o Assassin's Creed aqui, não faz, até tem a ver, o Ghost of Tsushima tem a ver, o Miles Morales tem a ver, o Ori não tem nada a ver aqui, cara, o Ori, na minha opinião, é melhor que todos esses aqui, e eu não joguei o Ghost of Tsushima ainda, só não é melhor, do que o The Last of Us Part II, não é, mas caralho, o Ori era para estar em uma outra categoria, e a Ikki venceria o The Last of Us, sem prejudicar o Ori, é uma coisa difícil, né, cara, é difícil, eu acho que o Miles Morales parece com o Ghost of Tsushima, e parece com o The Last of Us, e parece com o Jedi Fallen Order, mas não tem nada a ver com o Assassin's Creed, é uma pica, vai ganhando o The Last of Us aqui, e vai prejudicar o Ori, a Microsoft nunca ganha nada, a Microsoft ganha rola do Caveira Games, nessas premiações, o melhor jogo de ação, Doom Eternal, lixo, Hades, ainda não, não, não joguei, é jogo de que os streamers estão combando ele, Half-Life Alex, foda-se, lixo, ninguém quer saber de óculos, de idiota, que tu fica com aquela porra na cabeça, igual um, porra, tu tá em casa lá, jogando a porra, aí vem teu filho, pai, aí tu tá lá, porra filhão, eu tô aqui jogando, aí vem a tua mulher, aí tu tá lá, igual o cabeçulinha lá, porra Nilce, olha aqui o meu óculos Nilce, a mulher olha pro cara e fala, caralho, meu Deus do céu, caralho, tinha tanto cara, gato lá na Recur, Mario Frias, porra, eu vim terminar com o cabeçulinha, que vai jogar nessa porra idiota, em casa, Nioh 2, eu não gostei do 1, achei um lixo, né, a galera ficou puto, que é um Dark Souls merda, eu achei muito ruim, mas o 2 ainda não joguei também, a gente já fez o 4 é maneiro, mas não vale a pena, essa categoria aqui, pra mim, fica sem vencedor, eu acho que é possível, né, ter uma categoria que ninguém ganha, ninguém ganha, essa categoria, né, e o Nioh deve ter dado mais trabalho, mas eu acredito que o Nioh 2 seja igual o 1, então talvez o Aids tenha dado mais trabalho, Aids Gameplays, essa porra que não é aquele canal lá do Aids Gameplays, uma vez eu entrei na Twitch, tinha lá Aids, eu pensei que fosse o canal do Aids Gameplay, não, era só um cara jogando Aids, não sei, não sei, faça ideia, quem é que ganha aí? Talvez seja o Aids, Doom eu me recuso a dar prêmio pra Doom, ou o Nioh, se eu já fez um jogo, sei lá, maneiro, mas hoje em dia não, não dá mais, melhor jogo VR, foda-se, não quero saber, Best Community Support, melhor suporte à comunidade, cara, agora você premia até o suporte, como é que eu falo com suporte? Eu não consigo falar nem com suporte da Twitch, nem com suporte do YouTube, imagina se falar com suporte do jogo, cara, ah não, volta-se, é boa, isso aqui é que dá mais, é que dá mais conteúdo pra, pros caras, continuar a combagem, né, então tem Apex Legends, uma merda, não gosto, Destiny 2, uma merda, Fall Guys, incompleto, Fortnite, Constituição Escrota, Man of, No Man's Sky, é, já saiu? Não sei, Valorante Lixo, outra categoria também, sem vencedor, pra mim, não tivemos vencedor na categoria, jogo mobile, foda-se, também, não, 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 não bota aí, quem botar melhor jogo mobile que ganhou, vai tomar bloco, jogo mobile, é o caralho, mobile não é jogo, melhor game independente, Spelunca 2, não achei, muito interessante, Fall Guys, incompleto, Carion não vi, Idis, vi, mas não joguei, Spirit Fire, esse jogo parece ser maneiro, ele me lembrou muito, um jogo que, ninguém deve ter jogado, se você jogou, eu quero que você bote aí, o jogo de Nathanael, José, Cló, quem, jogou, tá aí o easter egg, vamos ver quem jogou, o Nathanael, José Cló, só os pecistas, com extremo pecismo, correndo nas veias, jogaram esse jogo, e best on going game, melhor jogo contínuo, caralho, não é a mesma coisa do outro, não, do melhor suporte, acompanhando, onde eu estou errando aqui, cara, não sei, melhor jogo de suporte contínuo, merda, 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 todos merda, foda-se, quero saber dessa porra, prêmio para jogos de impacto, que tem mensagens significativas sociais, entendi, vamos lá, Through the Darkness of Times, não joguei, não sei qual é, eu acho maneiro, esses jogos assim, porque de vez em quando, parece uma pérolazinha aqui, Spiritfarer, o jogo de Nathaniel, eu achei uma merda, e found, não sei qual é, Ken Chuck, How Zero TV Edition, não conheço nenhum, cara, se vocês acharem que vale a pena, eu conheci algum desses aí, coloca aí nos comentários, best performance, melhor atuação, Ashley Johnson, Ellie, caralho, que maneiro, Laura Bailey, Abby, será que elas vão sair na porrada, mané, não vai, não vai estar, porque vai ter que estar geral em casa, né, Jim, do Ghost of Tsushima, né, Keisuke Honda, fez Jim, Logan Cunningham, diversos personagens em Hades, Najla, não, não é Najla, é Naj, Jeter, Miles Morales, caralho, para mim, ganha a, Ellie, para mim foi a melhor atuação, uma das melhores atuações, que eu vi em jogos até hoje, e aqui é onde a Microsoft não entra, Microsoft não entra, Ubisoft não entra, até os caras do Hades conseguiram entrar, mas os caras da Microsoft, Ubisoft, não conseguem entrar aqui, é incrível, vamos lá, best audio design, Doom, merda, música merda, rock merda, Half-Life, não sei, Gostos de Tsushima, não joguei, Resident Evil 3, foi, Last of Us também, mais uma vez, né, porque é incrível, não tem nem porque fazer essa comparação, aqui com os outros, Doom Eternal, merda, merda, aqui Resident Evil, em relação a isso, é muito ruim também, Gostos de Tsushima, não sei, mas o Last of Us ganha, porque tem, a música do A-Ha, e também tem a música, Wayfair Strange, Sabe o que é engraçado, na música Wayfair Strange, e eu devo falar disso, no vídeo que eu vou fazer, do review, do Red Dead of the Ambition 2, que muita gente não pegou, isso, um personagem do jogo, chamado Javier Escuela, ele toca, a música Wayfair Strange, que é uma música, folk, gospel, country, lá, que as pessoas, nos Estados Unidos, nem sabem, quem foi o compositor de verdade, é uma música que foi passando, gerações e gerações, se eu não me engano, foi gravada pela primeira vez, em 1830, ou cantada, por volta de 1830, então, vários, cantores, Johnny Cash, Neil Young, Willie Nelson, Chris Christopherson, todos esses caras, já gravaram, essa música, é a música, que toca, no final, do, do, da Last of Us, parte 2, e que esse personagem, né, o Javier Escuela, ele toca, a música, só que é só o arranjo, né, ele faz só o arranjo, não tem voz, nos acampamentos, no Red Dead, quando você fica lá, conversando com a galera, tem alguns, alguns momentos do jogo, né, eu ouvi duas vezes, ele tocando, Wayfair Stranger, isso daí, nem o Max pegou, nem o Max, do canal da MRM Studios, pegou, recado pra você, hein Max, pegou, esse easter egg Max, não né, mas é interessante assim, porque os caras, do, do Last of Us, eles devem ter visto isso, né, e deve, não sei, não sei se influenciou, né, mas falasse, pô, vamos botar essa porra também, né, aí eu falo assim, não, bota, mas tem um vídeo, da Ellie cantando com o Troy Bacon, é, antes de 2017, tá, tudo bem, mas o Red Dead também, já tinha sido feito, antes daquilo ali, né, o jogo tava sendo feito, em oito anos, eu acho que, o que tem mais a ver, realmente, é que é uma música muito famosa, no, nos Estados Unidos, e se encaixou muito bem, nas duas ocasiões, né, tanto, no Red Dead Redemption, quanto, no The Last of Us, mas ficou, mais, mais, fez mais sucesso, com o The Last of Us, né, coloca aí, sabia disso, sub, bota aí nos comentários, sabia disso, não sabia, né, jogou, combou, correu com o cavalo, pegou o cavalo mais rápido, branco, correu, correu, não ouviu nenhuma vez a música, do The Last, no Red Dead Redemption 2, vamos lá, Best Scoring Music, Doom Eternal Lixo, Hades, Or Will, Will of Wisps, The Last of Us, Parte 2, aí, é uma, cara, aí, é legal, meu filho, aí, é o Final Fantasy 7, remake, sem, fucking, dúvida, nenhuma, sem, fucking, dúvida, nenhuma, não tem como, Final Fantasy, perder, esse, 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 esse prêmio aqui, não, aí, não tem dinheiro, que, que, nego pague, não tem exclusivo incrível, da Sony, até porque o Final Fantasy, também, foi exclusivo incrível, né, exclusivo fake, mas, é a melhor música, da história, dos videogames, a trilha sonora, é o Final Fantasy 7, não adianta, você discutir, se tentar argumentar, é, block, vamos lá, Best Art Direction, Final Fantasy 7, remake, Arrows, Ori, melhor direção de arte, né, é, eu fico aqui entre o Ori, e o The Last 2, né, como o Microsoft, não ganha nada, né, nesses, nesses eventos, vai ganhar o The Last of Us 2, mas o Ori, o Ori merecia, também, né, o Ori, realmente é muito, o Ori, realmente foi muito bem feito, não joguei até o final ainda, que eu pretendo, mas vai ganhar o The Last of Us 2, é, melhor narrativa, 13 sentinelas, Final Fantasy, Ghost, The Last of Us 2, narrativa da lacração, né, melhor, melhor direção de games, Final Fantasy 7, remake, não desuou no final, direção, não gostei, é, Ghost of Tsushima, não joguei, The Last of Us, sim, The Last of Us, e aí, a gente vai pro jogo do, do Year, né, a gente tem, Fazenda Feliz, né, aqui, o, o animal classe Fazenda Feliz, Doom Eternal, o lixo, você tem Doom Eternal, concorrendo ao jogo do ano, cara, você sabe que o ano foi uma merda, né, Final Fantasy Remake, Ghost of Tsushima, Arrows, o cara com Arrows, tá em todas as paradas, né, e o The Last, bom, não tem, não tem o que se discutir, o The Last of Us 2 foi o melhor jogo do ano, infelizmente, infelizmente, o The Last of Us 2, eles tentaram colocar uma parada ali, que pra mim, ficou muito ruim, ficou nada a ver, ficou totalmente forçado, que foi o lance do moleque, do menino trans, eu não lembro nem se esse personagem era menino ou menina, se era trans menino, trans homem, gênero bi, não sei, não binária, não sei o que que era, não lembro, né, aliás, eu não lembro nem o nome do moleque, né, não lembro, tinha uma irmãzinha lá dele, e depois, você entende, não vou contar, não vou contar, porque muita gente não jogou, mas ficou forçado, ficou muito forçado, isso daí no jogo, nada a ver, nada a ver, ficou forçado, e muita gente tomou raiva do jogo, por conta daquilo ali, tipo assim, era uma situação que poderia, não, não, dar no universo daquele louco dali, poderia, caralho, acontecer assim, pô, tinha 0,000001 de chance, da mulher topar, com as pessoas, numa situação daquela ali, mas aconteceu justo no jogo, lacrador da Sony, né, então, eu não tive problema com as personagens, nem com a Ellie, nem com a Abby, com a história de nenhuma das duas, achei que a história foi muito bem amarrada, mas esse lance aí, lacrativo, no The Last, realmente foi, foi bizarro, e isso faz a gente ficar, de olhos, bem abertos, né, para próximos, próximos jogos grandes, que vão tentar enfiar, esse tipo de coisa, goela abaixo, e quando eu digo goela abaixo, é por quê? Porque é um assunto importante, é um assunto que tem que ser debatido, mas não é um assunto que você insere, de forma forçada, dentro de um jogo, só para poder, você poder mostrar isso para o público, eu acho que dificilmente, você consegue, fazer, um filme, que não seja voltado, especificamente, para esse assunto, né, de pessoas trans, que, que, não fique forçado, se acaba, tem um personagem lá, que é trans, não sei, às vezes ninguém, o cara é trans, mas ninguém quer saber, né, se o cara é trans ou não, é, no The Last of Us, eu achei que, não, não, não coube aquilo ali, realmente ficou, ficou estranho, mas, não acaba com o brilho do jogo, né, podia acontecer, acontecer o justo no jogo da Sony, né, vamos fazer o que? Pessoal, é isso aí, é, espero que você tenha gostado, do vídeo, coloca aí nos comentários, se você for comprar um console, de nova geração, link, na descrição, se você for comprar um super monitor, da Samsung, igual o meu aqui, o R55 monitor, soviético, link na descrição, também, e, virar Prime lá no Twitch, para ajudar o canal, é isso aí galera, tamo junto, é nóis, e até a próxima.